Pirinópolis está assim, tomada por turistas. A Rua do Lazer, uma das mais famosas e animadas do país, parece mais o formigueiro. E tem gente de todo canto. Vim de Brasília, vim passar o carnaval aqui e sinceramente está sendo o melhor carnaval de Goiás. A cidade é bonita, né? Não tem como, né? Pirinópolis é sempre legal. Excelente, qualidade de vida, tranquilidade, um ambiente muito acolhedor. Eu sempre fui apaixonada por Pirinópolis. Ludmila nasceu em Piri. Mudou de estado, mas sempre volta à cidade natal para aproveitar a festa. É claro, carnaval é Pirinópolis. Sempre, como nós costumamos dizer, vem para Pirin. 50 mil pessoas são esperadas neste feriado de carnaval aqui em Pirinópolis. Um movimento na economia de cerca de 7 milhões de reais. Essa animação toda é para curtir os bloquinhos, marchinhas e shows que estão programados para atender todos os gostos. Pelo que eu vi, o pessoal está muito animado. Vai ser muito bom. Promete o carnaval aqui, hein, gente? Se está doido, o Gustavo Lima e o Gorinha, nós, ó, só não comando. Tem axé, MPB, funk e claro, muito sertanejo. A abertura dos shows foi por conta da dupla Hugo e Guilherme. Quem disse que carnaval não combina com sertanejo? Combina demais, né, meninos? Cara, a gente veio do sertanejo, né, nosso carnaval todo vai ser sertanejo. Aí coloca um axézinho, um pagodinho também, né, mas a gente prefere estar tomando uma sentada na mesa de boteco, escutando o modão. É, carnaval melhor não tem não, né? Graças a Deus, né, mais um ano o Guilherme trabalhando, mais um ano esse nome de sucesso para a gente, né, a gente tem quatro shows no carnaval, começa a maratona hoje. Mas assim, muito sertanejo, a gente não pode perder a nossa essência, a gente acredita muito no que a gente faz, né. É um dom divino para nós e eu acho que a música, o gosto musical, ele é uma coisa que você nasce, né, não tem como. O Guilherme é meio pagodeirão, mas curte as modas desde os 50 para lá. E a atração principal da noite foi Gustavo Lima. Gente, o que tem de mulher faceira? Aqui colada no palco para ver Gustavo Lima, gente, olha isso aqui. Colada, vidrada no Gustavo Lima, né? Lindo demais. Lindo, né? Muito lindo. Gente bonita, sertaneja e muita folia. Quem passa o carnaval em Pirinópolis garante que não tem lugar melhor. Atenção, meninas! A mão doce, meu grande, né? Não! Eu tô mandando o mal de você E você é uma saudade, né? Eu sou uma saudade, né? Eu sou uma saudade, né? Eu sou uma saudade, né? Ai, Deus, eu sou uma saudade, né? Eu tô mandando o mal de você Que você não tá surpreendido, né? Sabe com quem quiser, eu não posso Se eu não perder, eu não posso